O corpo de Geraldo Alves do Nascimento foi encontrado por um outro morador de rua na edificação ao lado da piscina municipal de Paranavaí. Segundo informações da GM, ele foi encontrado deitado de bruços e com a face toda roxa. Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou o óbito. De acordo com informações da guarda municipal, o homem era um morador de rua já conhecido aqui na cidade de Paranavaí. Ele foi encontrado por um outro morador de rua que imediatamente acionou a guarda municipal que foi ao local, acionou o SAMU e o médico constatou o óbito. Agora, as causas da morte desse morador de rua serão apuradas pela polícia. O guarda municipal recebeu um chamado via nossa central 153 que teria um indivíduo caído ao solo ali há várias horas no local. E ao chegar ao local juntamente com o SAMU, o médico do SAMU constatou que ele estava em óbito. Aí foi acionado a polícia civil e militar, estiveram no local e também a assistência social do município. Onde foi feito contato para auxílio funerário e contato com a família do mesmo. O médico que foi ao local constatou o que teria acontecido com ele ali no local? Ele teria morrido do quê? Então, ele era um morador de rua e ele estava dormindo ali no edifício ao lado da piscina. Provavelmente ele teve um mau súbito ali durante a noite e acabou vindo a falecer. O procedimento então foi a retirada do corpo e agora vai ser investigado o que realmente teria acontecido com ele? Isso, a polícia civil esteve no local para fazer a perícia e o corpo dele foi encaminhado ao IML do município.